E aí você fez uma opinião lá que você mandou prender o bandido, não é que foi o negócio lá? Eu achei você muito carinhosa com os bandidos. Tem muita gente que nunca sofreu na pele, sabe? Eu nunca sofri, mas eu costumo me colocar sempre no lugar do mais frágil. Sempre eu me coloco no lugar da vítima. Eu nunca sofri uma violência, ninguém na minha família sofreu violência, nunca fui assaltada, estuprada, nada. Mas eu sempre me coloco no lugar da vítima. Então existem pessoas que nunca sofreram a dor da violência e também são incapazes de se colocar no lugar de quem sentiu. Porque essas pessoas vão levar esse trauma para o resto da vida. E é uma tragédia que não é uma tragédia única, não é a vítima que morreu, a mulher que foi estuprada. Mas é toda a família, os amigos, é toda a sociedade que também é atingida por aquele crime. Então é um crime, não atinge uma pessoa só. É devastador o crime. Então eu acho assim, as pessoas que têm piedade, que são tão bondosas, tão generosas, tão compreensivas. Por que essas pessoas não pegam esses bandidinhos e esses bandidões? Por que não abraçam, não empregam em seus negócios? Por que essas pessoas são da boca para fora? Mas quem são essas pessoas? São direitos humanos, alguns promotores de justiça, sabe? Mas você não acha que neguinho também gosta de falar? Ah, eu sou bonzinho. Isso, gosta de falar para ser politicamente correto. Mas na prática é outra coisa, meu amor. Na prática é outra coisa. Quando sente na pele, aí a coisa muda. Eu quero ver gente defender bandido, sabe? Quando for vítima do bandido. Aí eu quero ver. Então, mas você acha que isso aí, por exemplo, essa colocação que você fez, você acha que resolve o problema da criminalidade? Eu acho que se cada pessoa que... Porque isso é uma indignação com o fato que aconteceu. Mas eu falo, resolver realmente o problema da criminalidade, isso resolve ou não? Ou só fica no discurso? O problema da criminalidade, ele vem antes da violência acontecer, né? Sim. Ele é um problema social, que tem que ser cuidado desde o começo, para que ele seja evitado. Quando a criminalidade se instala, ela tem que ser combatida. Ela tem que ser... Ela tem que ter uma resposta da sociedade. E essa resposta é a prisão. Tem que ter... É a polícia, né? Polícia na rua, é prisão, são penas mais duras. Então, mas isso... Para servir de exemplo e para tirar o bandido da rua, para que enquanto ele estiver preso, ele não volte a cometer outros crimes. Música 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 Música